Música Galera, começando a ser as codonas aí Aqui na chocadeira De Uli, da Choc Master Aqui, querendo entrar em contato com a Choc Master O site Pra venda é isso aí A Choc Master Aqui, Codona Dezessete dias Quer agradecer aqui ao meu Deus Por Ele ter me concedido isso Porque ontem Faltou energia aqui, onde eu moro Faltou Cedinho, eram as 6 horas da manhã Chegaram a quase 4 horas da tarde Mas graças a Deus aqui, tudo nascendo aqui E os ovos que estão aqui dentro Só tem um que não está bicado ainda Mas o resto está tudo bicado, tudo furadinho Que falta para nascer Esse aqui possivelmente Esse aqui é a Codona Branca Esse amarelinho aqui Aí está nascendo aqui Eu quero agradecer a Deus Estou muito feliz, muito contente Praticamente vai ser 100% de De incubação aqui Na Chocadeira Julio 100% de incubação Se ficar é um ovo só Se ficar Que não está bicado O resto está tudo bicado Mas está mexendo ali Esse aqui Estou muito feliz, muito contente mesmo O que é importante também Você está fazendo a ovoscopia Para Para você ver Não depende só da Chocadeira 50% da Chocadeira E 50% É o seu manejo com ela Saber Manejar Fazer ovoscopia Para ver se os ovos estão galados Para ver se os embriões estão mortos Esse é o sucesso de uma boa Incubação De uma boa chocagem 50% É do Do proprietário da Chocadeira 50% Tem umas filmagens aqui também Que eu vou estar mostrando Que minha esposa fez aqui Ele nascendo aqui Aí eu vou estar colocando aí No final aí E eu estou muito grato a Deus Por Por Deus ter Me concedido Essa Chocadeira aqui Não foi fácil Ter ela Não veio de De mão abonando Para você ver Eu cheguei a serviço agora Como eu estou Estou sujo Do corda de cana E Agradeço muito a Deus Por Deus ter Me concedido Ter essa oportunidade E quem aí Quem não foi inscrito no canal Se inscreve no canal No próximo vídeo aí Vou estar Colocando ali Numa Num viveiro ali Que eu fiz ali Incubadora Para ele ficar dentro Na lâmpada Comida Água Aí eu vou estar colocando lá Aí eu vou estar Mostrando no próximo vídeo Porque você não quiser perder nada É Meu canal aí Tem vários conteúdos aí Tem Tem Eu no meu dia a dia No corda de cana Tem minhas criações de codona Minha criação de galinha Tem a parceria minha Com Meu Meu irmão Jaciel E amigo Irmão Jaciel Várias coisas E várias coisas Vou estar mostrando aí também As belezas aqui Naturais aqui De Ibiratinga Vou estar mostrando aí A vocês também Então se inscreva no canal aí Ative o sininho Compartilhe E se Deus é por nós Quem será contra nós É Vamos agora Assistir um pedacinho do vídeo aí Que minha esposa fez Aqui quando no começo A ir nascendo aqui E Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Olha aí gente Os ovos Da codorna Saiu um já Uma codorna Dá pra ver aí Uma codorninha Ó Tem um lá atrás Tem um lá atrás Estremecendo Um pouquinho Não dá pra ver direito Mas tem um bem lá atrás E tá um pouco Estremecendo Aquele último lá De trás Que só tem aqueles dois Separados O de trás Aqui tá um pouco Estremecendo Acho que daqui a pouco Ó E nice E esse Nasceu Agorinha Olha Aí Aí galera E aí galera Chegando ao final aí É grosão Ficou dois ovos Esse aqui eu fui Tentar abrir aqui É Não está Não está mais vivo Acordo lá dentro Tenho Com a certeza Isso foi por causa da Da falta de energia de ontem De 30 ovos Só Só não nasceram dois 20 ovos 28 ovos nasceram Então Uma média boa aí De ecrozão Coisa linda Então o vídeo de hoje foi isso aí Fiquem todos com Deus aí Se Deus é por nós Quem será contra nós Fiquem todos com Deus Em nome de Jesus